Eu vou mas é passar o verão para longe daqui Eu tenho uma coisa danada no peito que silva o som da manhã E que não para de rosnar assim direito Eu não sei o que fazer, eu não quero nada Com o tempo que surge, que passa e que toma, não sobra a cena Quero apenas tocar guitarra, lá no alto do castelo da pena Ninguém tolera uma forma de vida, fugindo às normas das formas normais Apaga lá essa boca, maluca, e roda os pés a dançar Vamos partir para o espaço, a bordo do Xalange É o Xalange Mudou a vida para mim, para ti, para o homem e para toda a mulher É o Xalange 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 E agora o verão acabou e mudou a sensação Que o verão passado passou e não mudou, não deixou de ser verão Eu quero é passar um bom tempo na praia Nem que seja um sol, cinco minutos de sol, de mar Areia molhada E a minha namorada Ficar tudo isto gravado é pecado, não sei se deve apagar Mas tenho ganas Da manhã, da manhã ao acordar Vou vir e se gostar eu vou levar Para a minha namorada Eu vou mas é passar o verão para longe daqui Eu vou passar o verão longe daqui Como não quem quer a coisa que lores a procura da mal É Rodrigues a cantar ao sol É Rodrigues a cantar ao sol Vou mas é passar o verão a cantar ao sol É Rodrigues a cantar ao sol Mas é passar o verão para longe Vou passar o verão longe daqui Como não quem quer a coisa que lores a cantar ao sol É Rodrigues a cantar ao sol Não tem que estar ao sol Passar um frango longe de ti Não tem que estar ao sol Não tem que estar ao sol Não tem que estar ao sol Não tem que estar ao sol